Fala galera do canal de Somo Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu estou aqui estreando uma nova série no canal que se chama 5 discos para conhecer no qual eu vou estar trazendo indicação aí de discos para você conhecer determinada banda, determinado artista, enfim e que não necessariamente é um top dos melhores, seria muito simples fazer dessa forma ah, vou falar sobre os Rolling Stones, eu trago os 5 melhores discos de estúdio vou trazer o de Purple, trago o que eu considero ser os 5 melhores discos de estúdio mas para complicar um pouquinho, eu resolvi adotar um determinado padrão então, indicar 3 álbuns de estúdio, que não necessariamente são os melhores mas os que mais, os que representam a banda em determinados momentos, em determinadas fases enfim, que pode realmente apresentar um cartão de visita para quem está conhecendo como é o som daquela banda, então não necessariamente vai ser o melhor ou o mais vendido mas aqueles 3 discos de estúdio que eu considero ali, que a pessoa deve começar por eles obviamente, isso aqui não é uma regra, enfim, até de certa forma o que me inspirou a isso foram alguns comentários que eu recebo de tempos em tempos aí no canal ah, para nunca cometer atenção a tal banda, por onde eu devo começar às vezes a discografia é muito grande e quando a pessoa não conhece ela pode de repente começar por um álbum mais fraco um álbum que não tem tanta importância, tanta relevância então, normalmente se costuma pedir dicas para isso em vez de trazer os 5 de estúdio, eu trago 3 de estúdio não necessariamente os melhores, como eu já disse um ao vivo, porque é muito importante também conhecer como que é o trabalho da banda nos palcos, ele aí pode envolver CDs ou LPs ao vivo oficial somente com o som, ou pode ser em alguns casos também um determinado DVD de show mas este que seja uma performance ao vivo da banda para eu selecionar e também é uma coletânea, é um disco aí, uma compilação dos sucessos enfim, das faixas mais icônicas dessa banda e a partir desses 5 trabalhos dá aí uma boa apresentação dessa determinada banda ou artista para vocês e para começar hoje eu escolhi aqui, conforme vocês veem esse box a banda Roxy Music, já falei sobre ela em alguns momentos no canal já fiz ranking da discografia, enfim, já apresentei a banda em linhas gerais e hoje eu quero focar nessa questão da indicação do Roxy Music três discos de estúdio, um disco ao vivo e uma coletânea para que você possa conhecer melhor essa banda que é muito importante, extremamente influente ali na década de 70 que rendeu grandes trabalhos, mas que ainda é muito pouco falada muito pouco explorada aqui no nosso país principalmente então, bora para a vinheta e depois eu trago para vocês as indicações então galera, caso vocês não sejam inscritos ainda no canal deixe a sua inscrição, não custa nada ativa aí o sininho das notificações para receber as novidades entre aí na descrição do vídeo que sempre tem o link para a página do Instagram que você pode estar seguindo também para receber novidades, conteúdos exclusivos também o grupo de transmissão no WhatsApp você também pode considerar ser um membro do canal eu estou aí melhorando a questão do clube de membros estou dando acesso antecipado a vídeos daqui a pouco vai ter sorteios aí que os membros terão mais números tem acesso ao grupo do WhatsApp ali nosso para bater um papo sobre música então você também pode considerar tem três planos disponíveis e você também deixa o seu like, o seu dislike se você gostar, se você não gostar dá esse feedback e principalmente deixe o seu comentário se você gostou da banda se você conheceu aqui através do canal se você já conhecia se você não gostou se você quiser deixar também seria bem legal que vocês deixassem as indicações de vocês se fosse para você fazer essa lista quais três discos de estúdio o ao vivo e a coletânea que vocês escolheriam então vamos ter essa interação aí então galera, isso aqui não é nada original vários canais aí mundo afora já fazem isso indicando discos de determinada banda mas como eu disse vamos seguir aqui um certo padrão essa lógica de organização de ter esse diferencial três de estúdio, um ao vivo uma coletânea não necessariamente os melhores também e sob a minha perspectiva aqui então começando pelos três de estúdio eu pensei bastante se eu deveria incluir esse aqui ou não mas eu resolvi colocar o disco de estreia o alto intitulado Roxy Music que é de 1972 o Roxy Music começa em 72 as suas atividades as suas gravações em estúdio e vai até 82 durante esse período ele grava oito discos então aqui ainda já foi difícil imagina bandas com uma discografia maior então de oito discos eu tive que escolher três e aqui é um disco que divide bastante opiniões porque é um disco um pouco esquisito para se começar é uma sonoridade bem diferente aqui nós temos o Brian Inno a banda como um cesteito inicialmente a formação original Brian Favre nos locais acho que até que tem aqui não é nessa é na outra coletânea que tem mas enfim o Brian Favre nos locais Fio Manzanera nas guitarras que trabalhou também com o David Gilmour enfim é um cara muito conhecido aí Graham Simpson no baixo que só gravou esse o Paul Thompson baterista também ali que fez parte de boa parte da trajetória da banda é o Andy McKay muito importante um membro ali nos metais no sopro né tocava ali saxofone trompete enfim clarineta entre vários outros instrumentos e também o grande Brian Inno nos sintetizadores ali enfim ele que também é um produtor muito renomado aí trabalhou com o YouTube com o David Boa e tal então é uma equipe aqui muito impressionante né reuniram aqui grandes músicos e esse primeiro disco ele é bastante experimental tem muito aí das características do Brian Inno uma coisa meio espacial ali até um tanto psicodélica embora psicodélico não seja o termo certo né mas aquilo que ele faz aqui com sintetizadores em algumas faixas então o Brian Favre aqui com um estilo vocal bem diferente né uma voz aí bastante única peculiar até difícil de descrever aqui mas muito interessante o que ele faz e é um disco muito interessante né influenciou muito aí o que viria a ser depois a New Wave o Glen Rock o Glen Metal enfim tem alguma coisa de progressivo aqui também esses primeiros discos embora não tão notáveis assim então é um disco bem diferente bem interessante ele às vezes pode ser um pouco complicado numa primeira audição mas você consegue ir compreendendo ele principalmente o lado ar ele é mais tranquilo de se escutar o lado B ele já é um pouco mais difícil então aqui tem grandes músicas da banda que estão no setlist até os dias de hoje estavam em reunião recentemente né Remake, Remodel Lady Tron que é uma música que eu já tinha ouvido sem saber que era do Roxy Music né talvez a música mais popular aqui do disco acho que chegou a tocar em rádios aqui no Brasil tudo tem alguma vaga lembrança da minha infância de ouvir essa música em algum lugar If There Is Something uma música muito boa também uma das melhores músicas da banda e Virginia Plane as quatro primeiras faixas são faixas muito importantes e muito populares da banda daí as outras seis né tem dez faixas esse disco incluindo uma faixa bônus que só saiu na edição de CD aqui que é Beater's End ela já é um pouquinho mais difícil de se acostumar mas você acostuma também perfeitamente aí é uma questão de ouvir com atenção né ouvir com a mente aberta que vocês vão notar aqui elementos muito interessantes e muito diferentes muito originais na música do Roxy Music então eu escolhi esse disco aqui pela sua originalidade o Roxy Music esses traços eles vão permanecer aqui por toda a primeira fase mas aqui no primeiro disco está muito marcante uma banda extremamente original que traz uma coisa nova uma atmosfera nova para a música ali em 1972 então auto-intitulado Roxy Music é a primeira indicação que eu trago para vocês aqui de disco de estúdio de 72 eu pulo aqui o lançamento de três álbuns qualquer um deles poderia ter entrado aqui mas eu preferi trazer aqui o de 75 que é o Siren Roxy Music Siren esse daqui é um álbum que vem antes da pausa que a banda vai dar de três anos para poder voltar a trabalhar em estúdio aqui e esse disco aqui ele tem praticamente simplesmente a música que acho que sem dúvida nenhuma a música mais popular no Roxy Music provavelmente você já escutou em algum momento também mesmo que não conheça a banda que é Love Is The Drug que tem uma pegada bem disco music que era uma coisa que estava ali começando a ficar em alta na época tem um groove ali no baixo muito legal tem um trabalho de baixo muito bacana e assim um refrão pegajoso enfim tem o saxofone ali participando da música em momentos bem oportunos então é muito legal essa música que é a faixa de abertura mas tem várias músicas aqui também muito legais como por exemplo aqui X-Cells que é outra música que o baixo se destaca bastante tem várias coisas interessantes aqui vários elementos interessantes que até lembram um pouquinho o primeiro disco e principalmente Both Ends Burning essa música é sensacional está sempre presente aí nos discos ao vivo nas performances ao vivo da banda um trabalho de sopro muito legal do N. McKay vocais refrão muito interessante então o Siren sempre mantendo esse padrão aqui das modelos a capa nós temos aqui essa essa capa muito bonita também e é um disco que eu recomendo demais lá de 1975 então é outro aí que você pode utilizar para conhecer o Roxy Music e também aí eu poderia ter escolhido o Avalon de 1982 talvez você escolha a mais óbvia mas eu acho que de toda a discografia do Roxy Music um disco ele realmente fez um sucesso considerável no mundo inteiro principalmente nos Estados Unidos que é o principal mercado musical que foi o Avalon que a banda depois encerrou as atividades então é até meio tranquilo aqui meio fácil trazer o Avalon como indicação provavelmente as pessoas já ouviram a faixa título já ouviram More Than This enfim músicas que são consagradas mas eu gosto tanto quanto eu gosto do Avalon eu gosto do antecessor de 1980 que é o Flash and Blood e que é um disco para mim muito subestimado entre os próprios fãs da banda não é tão falado assim mas eu acho que ele mescla muito bem elementos do Roxy Music da primeira fase músicas que remetem aquela coisa mais experimental do início e também o Roxy Music mais pop depois do retorno com o manifesto então aqui você vai ter músicas como por exemplo Oh Yeah que é uma música muito bonita muito bem feita uma balada muito legal tem também Flash and Blood que é uma música bem nessa pegada mais pop My Only Love música muito bonita também que o Brian Ferry levou para sua carreira solo também também tem Over You que é uma música muito bacana que foi muito tocada nessa turnê aqui ao vivo e principalmente é uma música que remete muito ao início da banda para mim que é Same Old Scene a faixa número 3 a capa é muito legal também novamente traz aqui as modelos aqui são duas e é um disco muito interessante que eu recomendo demais que vocês escutem aí ele é um disco já com um apelo um pouco mais comercial um pouco mais pop mas sem perder a essência do que era o Roxy Music então Flash and Blood de 1980 é mais uma indicação então caso você nunca tenha ouvido nada da banda recomendo aí então retomando que você escute de estúdio o primeiro de 1972 auto intitulado Roxy Music o Siren de 1975 e o Flash and Blood de 1980 essas foram as minhas três escolhas para álbuns de estúdio que não foi nada fácil apesar da banda ter apenas oito tive que deixar cinco de fora aqui e cheguei a essa conclusão ao vivo eu selecionei aqui tem um álbum ao vivo sensacional deles ali na década de 70 que é o Vivo Roxy Music eu quase coloquei ele mas o que fez a diferença ali a banda estava no auge tinha uma formação que é a mesma desse disco aqui somente quatro dos originais mas eu preferi trazer a reunião que eles fizeram no Teatro Apollo em 2001 que é simplesmente Roxy Music Live é um CD duplo então o que fez a diferença para eles aqui é o repertório então são 22 músicas em dois CDs esse show você encontra também completo para assistir no Youtube isso é muito legal também essa minha edição está bem judiadinha infelizmente os CDs estão aqui soltos por conta das presilhas aqui que seguram o álbum estão quebradas então está aqui o CD 1 e o CD 2 estão aqui como vocês podem ver preciso depois ir atrás de uma edição inclusive minha LP que tem que é muito bonita mas está aí o encarte aqui no meio então é uma grande reunião que a banda fez incluindo o baterista original Paul Thompson o Phil Manzanera na guitarra o Brian Ferencz vocais e o Andy McKay no sopro e eles estão aí na contracapa do álbum e aí eles gravaram aqui o Roxy Music Live que é sensacional com grandes músicos também participando aqui tem a Lucy Williams que é uma musicista muito legal que está ali no teclado e também no violino em algumas faixas e aqui são simplesmente as principais tem algumas imagens do show aí vocês podem procurar no YouTube e esse é um dos grandes álbuns ao vivo desse século eu estou inclusive devendo falar sobre álbuns ao vivo gravados nesse século ainda e com certeza esse daqui vai estar presente entre os melhores é uma grande produção um show muito legal no teatro e a banda com tudo ali embora os membros bastante maduros mas conseguiram reunir ali quatro da formação original com outros grandes convidados e o tracklist que é muito legal tem as grandes faixas da banda aqui tem músicas fora aquelas que eu já citei até agora a Song for Europe que é uma música muito bonita e que tem um piano muito legal tem também aqui alguns refrãos que são cantados pelo Brian Ferry em latim e em francês então é um diferencial muito legal tem aqui em Ever Dream Home a Hartek uma música bem progressiva do Roxy Music muito bacana também uma das melhores tem outras músicas aqui sensacionais a performance de If There Is Something acho que é a melhor performance ao vivo dessa música que eu já ouvi Editions of You enfim grande disco aqui é um destaque demais ele é duplo tem um ótimo setlist e tem praticamente aí todos os membros que fizeram parte de toda a jornada da formação clássica participando aqui então Roxy Music Live de 2001 uma reunião da banda é o disco ao vivo que eu recomendo para vocês vocês podem atrás do CD do LP ou assistir um show completo no YouTube então está aí o ao vivo que eu escolhi e a coletânea eu tenho ela aqui em LP é a The Best of Roxy Music então é um disco duplo em LP ele também possui versão em CD infelizmente não saiu edição nacional nem em LP nem em CD isso aqui foi um achado foi uma sorte que eu dei fuçando no site da Universal Music Store em determinado momento eles colocaram esse disco aqui a venda ele costuma desaparecer quando está lá para vender coisa de 400 500 reais e de repente ele ficou lá por 160 reais e eu tive que aproveitar essa oportunidade comprei no momento certo senão provavelmente não teria essa edição do disco então foi uma sorte muito grande que eu tive como o nome já diz é uma compilação melhores do Roxy Music e aqui é interessante até a ordem que ele faz do mais recente para o mais antigo então ele começa com as músicas aqui no lado A no primeiro disco Avalon More Than This Jealous Guy Over You músicas ali do Avalon e do Flash and Blood no disco 2 já vai descendo ali Flash and Blood tem o Manifesto e música também do Siren e também tem outros dois os outros dois discos com a primeira metade da formação da banda então isso daqui é muito legal a forma como eles organizam cobre toda a carreira tem música de todos os oito discos então o grande destaque aqui dessa edição é o fato do disco ser um disco amarelo um disco colorido muito bonito coloca ali para rodar fica realmente um charme a capa muito bonita mais uma vez seguindo ali o conceito estético da banda de trazer esses modelos e os encarts que são encarts envelope todos eles trazem a letra das músicas então você consegue aqui ir acompanhando o disco e vendo as letras aqui junto então é uma edição muito muito bonita mesmo só que ela já não é tão simples de achar mas eu acredito que se tratando de coletânea tanto ela em CD que tem uma edição muito bonita quanto ela em LP é a melhor que você tem disponível em termos de setlist em termos também de parte gráfica de edição se você conseguir tiver oportunidade eu recomendo que você pegue essa e aí eu trouxe um bônus eu disse que ia ser 5 mas aqui eu trouxe pegue essa aqui como um bônus como essa edição essa coletânea ela é um pouco inacessível difícil de você conseguir você pode optar por essa daqui porque essa sim saiu em edição nacional ó o selinho aqui da indústria brasileira né de Manaus e você tem aí os marketplaces sempre vendidos por um bom preço que é a Modern Deez e que é uma coletânea que na verdade por isso eu estou dizendo aqui que é um bônus tá não estou roubando não porque ela é Brian Ferry mais Roxy Music então uma única coletânea traz as melhores músicas da carreira solo do Brian Ferry e também da sua banda Roxy Music e aí você mata dois coelhos com uma caja dada só de plena páscoa falando o negócio de matar coelha mas como diz o ditado você mata logo dois coelhos com uma caja dada só você une o útil ao agradável e em um mesmo disco você tem um acesso aí a coletâneas do Roxy Music e do Brian Ferry inclusive o estilo que é feito aqui é muito interessante abre com uma música do Roxy Music depois uma do Brian Ferry Roxy Music e o Brian Ferry vai assim até o final até a faixa número 20 então são 10 músicas da sua carreira solo e 10 músicas do seu período no Roxy Music como eu disse com a vantagem de ser uma coletânea bastante acessível bastante fácil e barata de se encontrar aí no mercado talvez o item mais acessível do Roxy Music que nós temos aí no mercado brasileiro e de quebra você ainda conhece grandes faixas da carreira solo do Brian Ferry que é muito legal também então essas foram as edições a primeira essa foi a primeira série dos 5 discos para conhecer deixem nos comentários quais outras bandas que vocês gostariam que fizesse isso vai ter aqui banda mais lado B vai ter bandas óbvias também né sempre seguindo esse padrão 3 discos de estúdio um ao vivo uma coletânea esses foram os que eu apresentei para vocês hoje espero que vocês tenham curtido aí deixa a lista de vocês também nos comentários então só para retomar coletânea Roxy Music Siren e Flesh and Blood 72, 75 e 80 respectivamente o ao vivo Roxy Music Live que foi gravado aí ou melhor lançado em 2001 e as coletâneas o Brian Ferry Plus Roxy Music e principalmente falando só do Roxy Music essa coletânea aqui nessa edição que é maravilhosa para quem coleciona LP disco de vinil é bom ficar de olho às vezes ele aparece na Universal ali uns 300 reais acho que esse preço que eu paguei é muito difícil aparecer de novo mas você pode importar também aí enfim se for o caso para quem gosta da banda acho que vale a pena eu como não tenho discografia eu tenho discografia completa somente em CD eu achei legal ter pego essa daqui em LP para ter as músicas as músicas mais legais da banda para ouvir também no formato de vinil então essas foram as indicações da banda Roxy Music se você não deu a devida atenção a eles ainda dê porque vale a pena depois compartilhe conosco aí o que vocês acharam obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui valeu e até a próxima e aí